Oi, aqui é a professora Lucimara Cordeiro e você sabia que um carboidrato está ajudando a salvar vidas no tratamento da Covid-19? Você pode ter visto essa reportagem onde uma pneumologista brasileira observa que o tratamento com a heparina melhora a hipóxia na Covid-19 grave. A doutora Eunara Negri do Hospital Sírio-Libanês ela tratou no início do ano 27 pacientes internados com Covid-19 com heparina em doses adaptadas à gravidade clínica e ela observou uma melhora significativa dos pacientes. Em entrevista a duas revistas científicas internacionais muito importantes na área, a Science & Nature, a doutora Eunara explicou que a possibilidade de haver uma resposta de hipercoagulação logo no início da infecção causada pelo coronavírus, causando uma reação inflamatória nos vasos seguida da formação de microtrombos que impediam então que o sangue fosse oxigenado adequadamente. Aí, observando então essa hipercoagulação, a doutora Eunara resolveu tratar os pacientes com a heparina. Ela publicou inicialmente os resultados iniciais em 30 de abril desse ano e agora em recentemente, em outubro de 2020, o artigo final foi aceito nessa revista Frontiers in Physiology, que vocês podem acessar aqui pelo QR Code. Então, o que que seria a heparina? É um carboidrato, são polissacarídeos e que apresenta uma grande variabilidade estrutural, que reflete então na diferença do seu tamanho, na sua massa molar e na sua atividade. A heparina tem uma atividade anticoagulante. Foi aí o uso, então, que a doutora usou nos pacientes, onde ela observou que o coronavírus, né, estava causando essa hipercoagulação. Qual que é a estrutura, então, da heparina? Como fala, tem uma grande variabilidade na estrutura, mas como unidade básica, né, nós vamos ter sempre um ácido, um monossacarídeo ácido, ou seja, nesse monossacarídeo ácido, nós temos aqui a presença de uma carboxila, aqui no C6, e esse açúcar ácido pode estar sulfatado. Então, nesse caso aqui, nós temos o ácido hidrônico, sulfatado na posição 2. O outro monossacarídeo que constitui a heparina é um açúcar, é um amino açúcar, ou seja, aqui na posição 2, né, nós temos a remoção do grupamento hidroxila, trocada aqui por um grupamento amina. E observem também que esse amino açúcar, que nesse caso é glucosamina, ele também é sulfatado. Então, observem que a heparina, ela é altamente sulfatada e apresenta uma grande quantidade de cargas negativas na sua estrutura. Nessa figura aqui ao lado, vocês podem ver a diferença da composição, né, de diferentes heparinas. Na linha 2 aqui, a heparina de pulmão, e na 3, a heparina de um molusco. Então, a quantidade de ácidos hidrônicos varia, tem muito mais ácido hidrônico na heparina do pulmão, enquanto que na heparina do molusco tem uma grande, o ácido, o açúcar ácido é o ácido glucurônico principalmente. A heparina, então, ela é um heteropolisacarídeo presente nos tecidos animais. Nessa tabela, vocês podem ver a distribuição da heparina nos tecidos de mamíferos e outros vertebrados. Encontrada principalmente no pulmão, fígado, no hílio, na pele, nos linfonodos, no timo e no apêndice dessas espécies. E as espécies com maior quantidade de heparina são os cachorros, os porcos e os bovinos. Então, podemos dizer que o Jay McLean teve grande sorte ao escolher aí o fígado, né, de cachorro para estudar. Porque observem que a quantidade de heparina no fígado das outras espécies é relativamente baixa. Então, a chance dele encontrar heparina nessas outras espécies seria bem menor. A heparina também é encontrada em invertebrados, como os moluscos, os crustáceos e equinodermos. A heparina comercial, ela é extraída principalmente da mucosa dos porcos, principalmente dos intestinos e do pulmão bovino. Vivido essa doença, a encefalopatia esponjiforme bovina, conhecida como o mal da vaca louca, causada por essa proteína prio, que pode contaminar, então, a heparina, ela deixou de ser extraída do pulmão bovino e continua sendo extraída da mucosa dos intestinos dos porcos. A heparina usada, a molécula usada no estudo da professora Negri, foi a inoxaparina, que é uma heparina de baixo peso molecular, obtida da purificação e do fracionamento da hidrólise e da heparina extraída da mucosa, então, dos intestinos dos porcos. Então, o que a heparina estava fazendo no tratamento dos pacientes? Ela é usada como um anticoagulante. Então, vocês podem observar aqui a cascata da coagulação sanguínea, é uma cascata que já foi descoberta por volta de 1900, já se tinha uma ideia da sua existência, onde foi observado, então, que uma substância solúvel no sangue, que era o fibrinogênio, era convertida numa rede sólida de fibrina, através de uma enzima que era a trombina. Isso eu já sabia-se naquela época. Então, muitos fatores estavam envolvidos nessa formação da fibrina. Mas foi somente em 1964 que o McFarlane fez, então, a organização dessa cascata, a sequência que isso acontecia. Então, nós vamos focar aqui, não vou falar da cascata da coagulação, porque ela é, como o próprio McFarlane colocou aqui, ela é extremamente complicada, né? E envolve muitas etapas. Mas, no finalzinho aqui, ó, então, o que que acontece? Na coagulação sanguínea, né? O fibrinogênio é transformado em fibrina, e a fibrina, então, é ligada entre si, fazendo esses ligamentos cruzados, até que forma essa rede, né, de fibrina, onde as hemácias, as plaquetas vão ficar aprisionadas, que é para a formação do coágulo. E assim, então, não ocorre o sangramento, né? Quando você tem um ferimento, ocorre essa formação desse coágulo e evita, então, o sangramento. Onde que entra a heparina, então, nesse processo? A heparina, ela é um polisacarídeo, como a gente acabou de ver, ela se liga nessa proteína, chamada de antitrombina 3, e a antitrombina 3, ela inibe o fator 10A e inibe a trombina. Com isso, o que que acontece? Não há formação, então, dessa rede de fibrina. Então, a heparina, ela é um anticoagulante. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês a descoberta da heparina. Ela tem uma história muito bonita, ela foi descoberta por dois pesquisadores, o Jay McLean e o William Howell, em 1916. E ela foi descoberta primeiramente no laboratório, mas ela começou nos ensaios clínicos em 1935. Ela foi isolada primeiramente de fígado, dos cachorros, né? Naquela época se usava os cachorros nos experimentos, em vivo. E aí o seu nome, então, porque hepar, né? Vem do grego fígado, por isso heparina, ok? Então, nesse artigo que vocês podem encontrar aí também, pegar através do QR Code, é relatado toda a descoberta, né? Quase uma autobiografia do Jay McLean, como que ele chegou até a descoberta. E eu gostaria de compartilhar com vocês aí alguns pedaços da história, porque eu acho bem interessante a gente conhecer essa molécula, né? Que está salvando vidas agora nessa pandemia. Então, o Jay McLean, ele relata aqui que ele teve muita dificuldade no início da carreira dele. Então, desde muito cedo, ele perdeu o pai. Então, com quatro anos, ele já ficou órfão. Depois, a mãe, né? Ele teve um padrasto aos nove. Com quinze anos, ele sofreu, né? Por um terremoto muito grande em São Francisco, onde ele morava, que causou a destruição da cidade. Com incêndio e tudo mais, que eu já vou mostrar aqui pra vocês. E também, ele não teve o financiamento dos estudos, né? A partir dos 22 anos, aí, o padrasto dele não quis mais ajudá-lo aí nos estudos. Então, aqui eu trouxe uma foto pra vocês, né? Desse terremoto que aconteceu em São Francisco. Até hoje, ele é o maior, que já ocorreu nos Estados Unidos. Então, teve a... O Jay, né? Relata que a família perdeu a casa, o padrasto perdeu o emprego, né? A empresa que ele trabalhava, enfim. Foi bem difícil. E ele morava aqui, né? De um lado dos Estados Unidos. Estudou na Universidade de Califórnia. Mas o sonho dele era estudar, né? Medicina e se aprimorar aqui na Universidade de John Hopkins, que é do outro lado dos Estados Unidos. E foi aí que o padrasto dele falou, não, eu não vou te financiar, não vou te ajudar. Porque o padrasto queria que ele estudasse aí na cidade onde ele morava. Então, ele é corajoso, né? Tinha aquele sonho e foi. Sozinho, com a cara e a coragem. Chegou na Universidade de John Hopkins e se apresentou lá. Deu certo, né? Ele foi admitido. Ele começou a trabalhar, então, no laboratório do Dr. Howell. E o Dr. Howell deu pra ele um problema, que era determinar o valor, né? Como que essa substância tromboplástica funcionava no nosso corpo. Ou seja, como que ela promovia a coagulação, né? A formação do coágulo. Até aquela época, não se tinha a menor noção da existência da hiparina. O que eles sabiam é que o sangue coagulava, né? E eles queriam entender por quê, como que isso acontecia. E ele era estudante, então, de medicina. Ele estava no início dos seus estudos. E ele trabalhou aí noites, sábados, domingos e tudo mais, pra que conseguisse ter algum resultado. E naquela época, então, ele estudava o coração, né? Então, ele extraia esse composto que ele chamava de coorina. E também o fígado. Então, ele estudava um composto chamado eparfosfatídeo. Que naquela época ainda, o objetivo dele era estudar fosfolipídios. Não tinha nada a ver com carboidratos. E ele testava e ele via que, com três meses de... Que essas moléculas eram isoladas do tecido, perdia a atividade. Então, ele tinha que estudar por que que acontecia isso. Por que que essas moléculas, esses fosfolipídios, né? Perdiam a atividade tromboplástica. E ele começou a testar. E ele observou, então, que ele fazia vários ensaios, né? Com tempo, pra ver o porquê que perdia a atividade. E no final, depois de três meses, ele observava que algumas frações dele tinham o efeito contrário. Ou seja, ao invés de coagular, o sangue não coagulava. Ficava líquido. E aquilo começou a intrigar, né? Por que que ficava líquido. E, como ele falou, foi uma coisa até meio que de sorte dele. Porque ele guardava essas frações, né? E se ele não tivesse feito tudo isso, guardado, tivesse esse cuidado de fazer isso, ele não teria encontrado a heparina. Bem legal a história aí. Então, ele descobriu, ele levou esse fato pro professor, pro McLean, pro Desculpe, pro Howell, que existia naqueles extratos alguma coisa, né? Uma molécula que evitava a coagulação do sangue. E depois, o professor continuou os estudos até que chegou na estrutura do polissacaríde, né? Da heparina. Ele continuou com esse nome, heparina. E depois, outros pesquisadores foram bem importantes também na descoberta. Como o doutor Charles Best e Frederic Bating, do Canadá, que aprimoraram também aí os estudos. E dois clínicos, dois cirurgiões cardiovasculares que foram os corajosos, eu diria, né? Começaram, então, a usar heparina na profilaxia da trombose, já nos anos 30. Então, era bastante empírico ainda. Existia bastante toxicidade para os pacientes, porque a heparina ainda não era tão purificada assim, não se tinha estratégia de purificação. Mas, eles já conseguiram, nessa época, né? Na década de 30, começar a salvar muitas pessoas na cirurgia, para evitar, então, a formação da trombose no pós-cirúrgico. Para quem quiser conhecer mais um pouquinho da história, recomendo esse artigo aqui, né? Que vocês podem acessar gratuitamente também pelo Care Code aqui. Obrigada a vocês aí. Espero que tenham gostado. E se inscrevam lá no canal, compartilhem para mostrar aí a história da heparina. Um abraço a todos.